Eduardo Paz Ferreira, Presidente do Instituto Europeu da Faculdade de Direito da Universidade de Nova de Lisboa, é convidado deste 360. Obrigado. Muito boa noite. Madrid, com a decisão de Rajoy hoje, devolve o problema para a Catalunha ou ganha tempo e Puigdemont cairá sozinho sem apoios? Boa noite antes de mais, muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui. Este assunto é um pouco espantoso, porque há declarações que não era possível prever, a começar pelo Deputado de Lisboa e a 2 do Rajoy é uma declaração de tal forma agressiva, eu diria, que parece excluir realmente qualquer hipótese de entendimento. Mesmo quando a Sena, vagamente, com a possibilidade da revisão constitucional, que será um acordo que estabeleceu com o PSOE, em troca do apoio à posição dele, mesmo quando deixou de haver condições para isso, eu diria. Até o dia do referendo e até a carga policial e a brutalidade com que Madrid, e a arrogância com que Madrid respondeu, é um gesto que era ilegal, não tínhamos dúvidas, mas podia ter sido perfeitamente evitado justamente com uma proposta de vamos sentar a falar numa revisão constitucional que avançasse num sentido de um Estado federado, dando mais um passo em relação ao Estado autonómico. Porque é interessante, em 1978 a Constituição Espanhola foi uma Constituição de uma grande habilidade e, de fato, o processo de transição foi brilhante da parte do Adolfo Soares, mas também do rei, do pai do atual rei. Já o atual rei empenhou-se com um excesso de zelo, eu diria, na defesa das posições de Madrid. Podia ter tentado funcionar mais como um fator de equilíbrio, mas também percebo que estaria um pouco irritado, até por razões pessoais, e, portanto, não funcionou bem com isto. Mas, nessa altura, quando fizeram a Constituição de 1978, fizeram muito bem uma coisa que foi criar as várias autonomias em Espanha, muitas das quais não existiam. E tendo nacionalidades, não propriamente noções, mas, de facto, foi transportar para o plano político uma solução e a suspensão das vontades autonómicas. E essa capacidade de expressão política desapareceu com estes protagonistas. Desapareceu, exato. Porque, enfim, pronto, tornou-se uma banalidade dizer que em todos os países os dirigentes são maus, mas, quando se olha para isto, é um pouco a conclusão a que se chega. Quer dizer, ou são maus ou têm alguma intenção perversa, porque, voltando à carga policial sobre a Catalonha, ela é incompreensível, porque daqui por diante está criado... Enfim, sabemos que as relações já estavam longe de ser fáceis, a partir de agora serão cada vez mais difíceis. E eu não sei se ela também não serviu de pretexto para uma coisa, que foi criar um ambiente de que poderíamos vir a chegar a uma guerra civil. E isto teve uma consequência imediata, que foi a saída das grandes empresas da Catalonha para fora, o que, evidentemente, fragilizou também muito a posição do Presidente do Governo Regional, porque a ideia da Catalonha próspera, sem os cedos dos bancos e das grandes empresas, é mais difícil de vender. E, portanto, não sei se aquela... Esse será provavelmente o fator com maior capacidade de dissuasão dos independentistas? Admito que sim, não é? Porque uma das, vamos lá ver, há raízes muito sérias do movimento autonomista ou independentista, se quiser, catalão, mas depois também há uma ideia de que a Catalonha é rica, que a Catalonha é mais rica que o resto da Espanha, e, portanto, digamos, se virem secar alguma da fonte dessa riqueza, isso pode pôr em causa o movimento. Depois, o movimento tem aquela dificuldade, que se percebia bem nas vossas peças, que é ter, digamos, aulas muito diferentes. E a aula radical de esquerda está alta de controle, eu diria, não quer nada a partir daqui. Portanto, vamos ter uma situação de conflito, qualquer que seja a solução. A questão é perceber se vai ser mais violento ou menos violento. E, ainda por cima, é um conflito que ocorre num momento em que um pouco por toda a Europa há situações complexas, há situações desagradáveis. Aliás, enfim, é natural o apoio que a União Europeia e muitos países já expressaram a Espanha, mas muitos desses países também têm receio, a França da Córce, a Itália de algumas coisas do Norte, enfim, há o perigo desta fragmentação, que a Escócia volta a insistir, como vai insistir no referendo. Mas a Europa foi clara em relação à Catalunha. Sim, sim. E não se consegue, portanto, fazer a discussão de viabilidade do que seria um Estado daquela... Mas, sabe, justamente impressiona-me muito que a União Europeia não tenha sido capaz de criar um ambiente de entendimento entre os vários Estados e entre as várias parcelas dos Estados que apagasse estes nacionalismos. Quer dizer, nós muitas vezes falamos na ideia de cidadania europeia, mas temos aqui pessoas que nem na cidadania espanhola se reconhecem, quanto mais na cidadania europeia. E a esse propósito há uma aposta, de fato, do Pides-Mont, que não consigo perceber num eventual apoio da União Europeia. Quer dizer, estava na cara que isso nunca ia acontecer. Nem a Madrid tinha condições políticas para aceitar uma mediação externa. Exatamente, era aceitar. Tem-se proposto ou tem-se discutido que as eleições antecipadas em Espanha seriam um momento importante para o restauro da legitimidade e da relevância política das autoridades de poder, dos símbolos de poder em Espanha? Acho muito difícil. Como se lembra, houve um enorme impasse depois das últimas eleições. O que é que poderia acontecer nas próximas? Não vejo que houvesse grandes alterações. Provavelmente o Partido Socialista continuaria aquilo que parece ser o destino de praticamente todos os partidos socialistas, com exceção do António Costa e, enfim, do Jeremy Corbyn, manda a verdade que se diga, que é continuar a descer e a perder, porque estão aqui numa posição muito difícil. Porque se juntam ao Rajoy, aparecem ligados àquela ideia de um centralismo autoritário, mas se dão sinais de apoio à Catalunha, aí são identificados como traidores a Castela e a Espanha é muito emotiva. Nós cá podemos ser um bocado e estes candidatos, tipo Santana Lopes, Rui Rio, com certeza vai ser animado. Mas é muito diferente daquele sentimento espanhol de luta aberta. O que é que justifica hoje este sentimento popular da Catalunha contra Madrid ao ponto de a população mostrar sinais de apoio a esta manobra política do governo catalão? O que é que justifica hoje? Eu creio que, apesar de tudo, a tradição histórica, fundamentalmente, quer dizer, que nunca se apagou a ideia que a Catalunha não era a Espanha e que muitas vezes a Espanha foi pouco cuidadosa também a lidar com isso. Tentou, digamos, há pouco eu falava um pouco nisto, banalizar a Catalunha como mais uma das comunidades autónomas. É verdade que tem um estatuto mais avançado do que as outras, mas tentou, digamos, não lhes dar a suficiente importância, pensando que essa era a melhor forma de impedir que eles fugissem, mas provavelmente foi a pior. O drama disto é que aconteça o que acontecer, o resultado é sempre bom. Não consigo ver uma Catalunha pacificada depois disto, pacificada depois da mais do que previsível suspensão do estatuto, e do take-over do governo... Artigo 155. ...aderido o célebre, artigo 155, que, enfim, nunca se pensou que viesse a ser usado e que agora, digamos, representarão um grande retrocesso. Por outro lado, há aquele problema que amanhã vai aparecer, por exemplo, que é de haver uma divisão razoável na própria Catalunha. não podemos pensar na Catalunha como sendo só de independentistas. Pelo contrário, há muitas pessoas, até porque as famílias foram-se constituindo sem, propriamente, uma segregação absoluta entre Castela e a Catalunha. E, portanto, vai havendo uma mistura que, de alguma forma, está aqui um pouco perdida. Não sabe o que fazer no meio desta coisa, não sabe por onde cair, não sabe o que é que é melhor. A monarquia mostrou que não é um cimento suficiente. É, eu acho que foi um momento muito mau para a monarquia. Acho que a intervenção do rei, a primeira, ainda a posso perceber. Agora, a segunda, que ele faz, digamos, há um momento muito forte para os catalãs do ponto de vista da propaganda, que é aquela das imagens do sangue, das velhinhas, dos velhinhos a serem batidos pela polícia. E, em cima destas imagens, o rei intervém com uma mensagem duríssima contra a Catalunha. Não percebo paraquê. Não consigo entender o objetivo estratégico, como diria um militar, disso. E, portanto, isto vai diminuir a popularidade da monarquia, seguramente. A monarquia também esteve em Espanha, e tem ainda uma grande popularidade, claro está, e este rei é muito popular, e a rainha, a Letísia, mas vai passando o tempo. E, digamos, a popularidade da monarquia veio muito da importância da transição do franquismo para a democracia e para o papel completamente surpreendente que o pai dele desempenhou, porque durante muitos anos pensava-se que ele era um simples bobo da corte do general Franco, e, afinal, ele foi um homem que preparou com grande cuidado a transição para a democracia e que a fez com toda a espécie de méritos. Tenho muita pena quando penso neste fim de vida triste dele, apanhado em namoros, em escândalos, em caças de elefantes, nas coisas mais estranhas que se possa imaginar. Professor, porque pensa muito a Europa, pedia-lhe um raio-x deste momento, Catalunha, o Brexit, a Escócia, não são casos isolados, pois não? Não. Elas não coincidem só no tempo? Claro, claro. Há um mal-estar constante, aliás, repare, a Áustria há uns meses respirou de alívio porque a extrema-direita foi batida nas eleições presidenciais, mas agora está completamente conformada, ou já lá que estejamos enganados, com a ideia que a extrema-direita vai ter uma votação altíssima amanhã e que irá para o governo. E esta extrema-direita é uma extrema-direita que expressamente reivindica uma herança nazi, não é? Uma das calas extremas-direitas populistas, mais ou menos desorientada. e depois, por exemplo, uma das coisas, há uns tempos tive que ficar consigo e falávamos também do presidente Macron, enfim, não tenho uma grande simpatia por ele, acho que na altura isso foi visível, mas só uma coisa que ele fez bem foi aquele projeto dele para a Europa, que no entanto não avança, está completamente parado, ninguém quer aparentemente resolver o problema da Europa, vai tudo empurrando assim, a ver onde é que isto acaba. Mas repare, nós vivemos num tempo terrível de confusão, precisamos pensar na Europa, mas se pensarmos nos Estados Unidos... Até a perspectiva fica mais simpática na Europa. E termos, digamos, mais tranquilos. Sr. Eduardo Paes Ferreira, muito obrigada por ter vindo ao 266. Boa noite. Boa noite.